Olá pessoal, venho aqui nesse momento, agradecer a todos por estarem assistindo o meu canal e por causa de vocês eu já passei 10 mil pessoas que assistem o nosso canal, o canal é nosso. Agradeço a todos que assistem o canal Diário em Salão da Amazônia. Muito obrigado, aqui tendo essa honra de estar aqui, juntamente com o herdeirinho agora, o mais novo da família, o netinho Javi, agradecendo a todos vocês, agradeço de coração a cada um que dedica os seus segundos, os seus momentos preciosos para assistir o canal Diário em Salão da Amazônia. O canal é nosso, as felicidades e os parabéns são para todos nós. Felicidade a todos, como sempre termina o céu, vá, e aqui está o Javi.